Ó Jesus querido, Senhor, a tua palavra nos afirma assim, ó Deus, que nós podemos olhar para ti e em ti nós encontramos a solução, em ti nós encontramos a resposta, ó Pai, para as mais diversas situações, ó Pai, que ocorrem em nossas vidas. E aqui estamos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, diante do Senhor, ó Jesus, em mais uma madrugada, ó Pai, tu te revelas a cada um de nós nas madrugadas e nós estamos aqui, ó Pai, nessa madrugada, mais uma vez, a clamar, a rogar, a suplicar o teu agir, o teu favor, ó Pai. Ó Santo Deus, Eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ó Pai, sejam dadas a ti. Pai, nos encontramos nesse momento, ó Pai, diante do Senhor, porque acreditamos, ó Pai, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo, ó Pai, que viemos a pensar ou pedir. Ó Pai, tu faz mais, ó Senhor amado, então nós estamos aqui, nesse momento, pedindo a tua ajuda, Senhor, o teu auxílio, Pai. Ó Senhor amado, estende as tuas mãos agora, ó Pai, e realiza grandes obras na vida desta pessoa. Ó Pai, concretiza os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos, os seus projetos, ó Deus. Ó Senhor amado, nós rogamos a ti neste momento, Senhor, suplicamos o teu manifestar nesta oportunidade, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Na autoridade que é do teu nome, ó Pai, visita cada vida nesta madrugada, nesta madrugada, Senhor. Ó Pai, clamamos a ti em nome de Jesus e declamos a vitória e a bênção na autoridade do nome de Jesus. Vitória e a bênção.